Atenção Que tamanha desgraça! Tu não tens vergonha! Sempre bêba-te! Sempre bêba-te! Sempre bêba-te! E tu, sempre chata, sempre chata, sempre chata. Quem me der que deixe acabar-se de uma vez com o vinho todo que há neste mundo? Ô mulher, eu só faço o passo, os ovos não me ajudem. Ô homem, vai para casa e lê a Bíblia. Lê a Bíblia? Mas em que parte é que está? Ô homem, lê as epístolas. As epístolas é que vivem a Bíblia que está escrito. As epístolas fazem parte do Novo Testamento. Ah, as epístolas é que são as mulheres a porto. Eis, pô, andas, pô. E com estes pequenos sequetes, estes momentos, que são parte da nossa vida, dos Açores, mas também de todo o nosso... Nós sentimos como em casa, mas também nos sentimos, assim, como uma sala destas... Muitos curos, comandos, mas não todos. E vamos ficar com uma voz que já nos habituou, tanto ao fado como à canção. É uma voz bonita que nos habituou também, de vez em quando. E a vida que não apareça mais vezes. Sandra Pacheco Senta da beira do mar 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 O pescador O pescador sai para o mar Quase sempre há um anoitecer E a mulher fica a rezar Sem sabendo se o pornaver Em triste solução ao Senhor vai rezando Ficando sempre a chorar até voltar Vão lutando a vida inteira Com orgulho e sem temor Noite e dia sem canseira Assim viva o pescador O pescador sai para o mar Fico a olhar este mar Nesta noite de verão Choro sempre ao lembrar Que muitos não voltarão E o pobre pescador Que luta sem tumor Se um dia não voltar Fica no mar Fica no mar Fica no mar Fica no mar